E aí pessoal vamos tunar esse S2000 tá aí as imagens dele aí ó só ver dá uma olhadinha nele ele vem nessa cor tá ele tá original não mexi nada não mexi sim eu acho que eu mexi só essa parte do ser o front lip né que eles falam baixo para-choque aqui só isso mais nada então vamos começar ele do zero aí eu não tô nada nele monstruosa eu vou começar com o motor e vamos dar uma olhada se ele tem kitzin de carroceria completo não vai ter vamos ver a conversão do motor se a gente tem uma conversão de motor aqui que compensa ele vem com esse original ele tem 635 de roda e vamos dar uma olhada aqui ó esse daqui é um 3.2 6 cilindro 6.2 V8 1.6 L e 3.0 L cara aqui ele já ganha 423 cavalos em roda não sei se eu te falar se compensa potência que é 600 cavalos ó não mentira ele tá agora com 177 cavalos de roda aqui eu falei errado aqui tá uma besteira 177 cavalos de roda aqui ele vai para 239 e aqui vai para 309 esse motor com esse motor vai para 224 com esse motor vai para 600 agora não sei 40 pau para fazer isso vamos tentar vamos ver a suspensão aí vai ficar 4x4 aqui aqui ó bora é 4x4 AWD bora então vamos começar pelas rodas aqui ó ele vem com essa roda original tá porém não existe rodas e rodas e rodas e rodas aqui ó muito roda bonita serve nele eu queria colocar rodinha diferente nesse carro hein vamos ver o que que nós temos aqui o carrinho aqui cara no Japão é fortíssimo o carrinho aqui ó esse dois mil e é uma roda radinha se seria legal hein é assim ó o bico o chefe não Então, essa tá bonita, hein, vamos nessa rodinha aqui, vamos aumentar o aro, que aí assim a gente consegue, ó, apenas o dianteiro, 225, entendeu o traseiro, 295, ó, vai ficar bruto, hein, então vamos aumentar o dianteiro um pouquinho também, vai ficar muita coisa, né, deixa aí, 17, 235, traseiro ficou, 17, 235, perfeito, é, pneuzada, vou botar um pneuzinho aqui, semi-slick, street, não semi-slick, agora arão, arão pode faltar, né, acho que não é só fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se, a gente coloca um ar menor na frente e maior atrás, acho que é bonito, né, com 19 de 20, aí ó, 19 e 20, ó, aí vai ficar mais pra fora possível, tá bonitinho esse carro, né, ó, ó, ele fica aqui, ó, eu tô olhando bem na linha do pneu aqui, ó, vai ficar aqui, senão fica muito fora, é o tanto que vai sair ali, ó, ó, tá saindo, tá vendo, entendeu, ó, vai ficar muito fora aqui, ó, vai saindo, ó, besteira aqui, eu tô no lugar errado, peraí, é aqui, ó, aqui, ó, o tanto que ele vai ficar pra fora a roda, né, acho que esse daqui fica bonito, esse daqui, ó, aqui, ó, ele vai ficar muito pra fora, aqui é menos, aqui é um pouquinho, é, mas esse daqui fica bonito, agora vamos pra, deixa eu ver aqui se ele aumentou tudo, ó, aqui vai dar pra melhorar aquele motor dele, ali,ônica, ó, aqui é menos, aqui, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ele vai ficar brutal, propina, ó, assim, porcente flag aqui, cara, pra ver, Aqui. Com menos barulho, né? Vai ficar muito barulho. Agora é a hora da verdade. Ó, tapinha, tapinha, tapinha. E tapão. Tapão, né? Tapa na cara da sociedade. Ó, esfri. Rapaz, esfri tão bonito, hein? Já está instalado. Tá bom. Liberar o peso do carro. Aqui é a transmissão. Aqui está essa. Deve chegar no ar. Melhor, mas não vou colocar a outra não. Essa é a boa. Vou colocar a transmissão. É de corrida. Eu vou de... A rota já foi. Ah, erou fora. Ó. A gente lhe falar. Já está, ó. Tá vendo? Aqui era assim. Aí ele colocou assim. Ficou bonito. Vou colocar o fora agora. Não sei se é uma imagem mais aqui. De legal. De lado aqui, ó. Ah, esse novo aqui é bonito, hein? Não sei lá. É ajustável. Eu acho que ele vai ficar legal. É que já foi? É isso daí, ó. A gente está pronto. Nós estamos nas... Rapaz, 111 mil. Nossa. 111 mil. O carro não vale nem isso. Agora vamos para a parte de pintura. Vamos fazer uma pintura nesse carro top. Que cor que a gente usa, hein? Tem que ser uma cor diferente, né? Primeiro, não. Cor bem pá mesmo. O cara vai na rua e vai falar. Ah, que bagulho louco. Vamos ver aqui, ó. O cara é um azulzinho assim. Ficaria chave, hein? O que vocês acham? Verde, ó. Ele já foi roxinho. Roxo pintar, né? Tem que ter as pinturinhas da Hot Wheels aqui, né? Ó. Mas por isso daqui, ó. É um azul totalmente diferente, ó. Vai deixar o carro ligando. Deve ter como... Eu acho que não é por um capuzinho aqui diferente, hein? Deve ter como... Deve ter como... Deve ter como... Se pudesse pintar... Ah, não pode dar. Então vai ser. Tudo preto. Aí vai ficar chavoso. As pinças de freio. Braba. Preciso de freio. Vai abusar. Vai abusar. Vai abusar. Vai abusar. Dourada. Será? Tô pensando aqui ainda que eu tô... Vou mudar essa cor aqui, ó. Ah, moleque. Preto é preto. Marada. Olha isso daqui. Malandro. Olha aqui. Tudo no preto. Você é louco? Isso de freio. Tudo preto. E agora, hein? Amarela as pinças de freio? Vermelha já tem. Branca. Sei lá. Inclicidão, hein? Dourada. Dourada. Isso aí, ó. Nossa. Ficou muito louco esse carro. Nós vamos colocar uns grafismos nele. Quer ver? Um vinil ali que vai ficar chato. Quer ver? Ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Um pouquinho de vinil. Isso aí. Foi, ó. É esse que eu vou puxar aqui pro pneu, né? Olha, começou o trailer ali, um pneu. Vamos lá. Não, não sei não. Não gostei. Eu quero... Cadê aquele que é? Tem que completar. Esse. Aqui, ele vai ter vários. Aqui, esse. Esse daqui é legal. Esse daqui, esse daqui é legal. Aqui, esse. E agora, vamos testar mais um aqui, mas... Aqui, vou para trás desse. Só assim, bem discreto mesmo, sabe? Só um... Deixa eu ver aqui. Olha. Eu gosto de pôr meus carros, mas ele apanha aqui. Vou dar uma sublinha nele aqui, ó. Vou botar aqui na tampa aqui, bem pequenininho. Vou falar que está aqui, ó. O que vocês acham? Agora vou usar desenho, não. Só que do outro lado, lá mesmo, já era. O que é o lado japonês, né? Vamos ver assim. E o que vocês acham do carro? Está aí, ó. Não sei se ficou top, hein. Analisado aí. As rodas pretas. Desivinho só ali, pá, discretinho. Só para mostrar que o bagulho é race. Esse ficou top, hein. Na traneira aí, vamos ver. Vou dar um roler. Que se mostra. Nossa, picou rápido, hein. Deixa eu arrumar a minha cadeira aqui. O pé no freio não está legal. Aí, espera aí. Eu vou finalizar porque eu vou começar um outro vídeo agora só dando um rolerzinho com ele só. Beleza? Beleza?